Agora o que? Ah! Ai, como é fácil te assustar. Eu sou muito assustada, sabia? A partir de hoje, por essa porta, vão entrar pessoas. Só um minutinho que eu vou banhar. E aí, amigos virtuais, tudo na paz? Eu sou o Rebeca Knopf. E eu sou o Thiago Lopes e tá começando mais um vídeo do VEDA. Tem um lugar que o YouTube proporciona para nós, youtubers? Nos conhecermos. Ah! Antes que a gente comece o vídeo, inscreva-se no meu canal. E inscreva-se no meu também. Tá aqui embaixo o link dela. E deixa o seu like aí, faz as coisas de praxe. E eu trouxe Rebeca como a primeira convidada. Tamo enrolando pra gravar vídeo junto, tem... Ela solta gases. Às vezes, tá. Podemos começar? Não podemos? Sabe jogar o jogo da pergunta? Você sabe? Precisa entender as regras? É a minha vez de perguntar? É a minha ou a sua? Rebeca? Oi? Você tá me ouvindo? É muito esquisito. Você vem falando muito... Isso é muito legal, cara. Fala grosso. Isso me mata. Fala grosso. Eu não... Fala grosso. Eu não sou... Caramba. Por que você começou no YouTube? Porque você começou. A gente ainda tá jogando? Não sei. Por que você começou no YouTube? Porque eu fazia umas coisas na rua, que os meus amigos sempre falavam assim... Meu, não sei o que, isso é super legal. Por que você não coloca isso na internet? Vamos lá, vamos ver qual que é a internet. Ela interage com as pessoas na rua. Eu noto muito. Você não fica com vergonha? Não. Na hora, eu fico tipo muito... Eu fico desse temidório. Eu falo assim, eu vou lá fazer o negócio. Eu vou lá, faço. Eu nasci assim. Mas aí, quando eu encontrei o teatro, aí teve uma explosão. E aí surgiu isso. A Rebeca é uma pessoa intensa. Eu sou muito rápida. Eu sou muito prática. Eu quero... Pra mim tá tudo muito bem resolvido. Um saco de pipoca na sua mão. Como que você come? Eu pego inteiro e jogo na sua mão. E se acabar, você quer mais ou você consegue segurar? Eu fico chateada, mas eu queria mais. Eu chego aos extremos muito rápido. Eu não consigo amar pela metade e odiar pela metade. É. E as pessoas acham que é loucura, mas é só sinceridade. Só alegria? É, tipo... Ou vai ou racha? Vish! Vish! Eu queria jogar um futebol, usar o pessoal da... Do meu bairro. Você imita as coisas! Você já gravou o vídeo assim? Não, eu quero gravá-lo assim. Grava? Um de ouro, tipo, chegando sem as pessoas, né? Sim. Chega bem de... A Rebeca foi ao banheiro e ela já volta. Rebeca, o que você tá fazendo? Tô tomando banho! E você gosta de ir voar com uma bexiga? Gosto. Mas você consegue voar com uma bexiga? Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes me prendem num... Sei lá, um negócio de palhaço e aí eu fico presa. Mas aí quando me soltam eu vou. Da onde que vem as suas ideias? As minhas ideias vêm quando eu tô, sei lá, fazendo nada. Não é possível que eu seja louca. Tá bom, eu sou. E eu tô muito feliz. Vamos começar tudo de novo. Pra você encontrar a Rebeca nas redes sociais, aqui no link da descrição tá o canal dela. Ou você digita Rebeca. Não. Se acessa o canal da Rebeca. Todos os olhos são verdes ou azuis? São azuis, mas às vezes eles ficam verdes ou cinzas. É verdade. Ou cinza. Cinza. Mas pode ser cinza porque são dois olhos. Ou não. Mas cinza não é de cigarro? Não. Aí já é outro significado de outra palavra. Você pode usar como você quiser. Será que as pessoas consideram isso normal? Eu acho que elas acham que a gente é meio estranho e tá falando sobre o mesmo assunto muito aprofundadamente. Mas você concorda? A gente se entende em tudo que tá falando. Porque eu sei, eu... Eu entendo o que você tá falando. Eu também entendo o que você tá falando. E aí eu acho isso muito legal porque você entende o que eu tô falando. Sim, mas nem todo mundo entende o que a gente tá falando. Agora vocês comentam aqui embaixo se vocês entenderam tudo que a gente falou nesse vídeo. É. Olhos azuis ou cinza? Cabelo loiro ou ruivo? Encaracolado ou liso? Crespo ou encaracolado? Você tá fazendo o jogo da pergunta novamente? Você está? Do que você tá falando? Será que a gente tá gravando? Quanto tempo? Eu não sei. Ah, eu perdi! Ele tá me engatando o tempo inteiro. Muito sucesso na sua vida. Obrigado. Eu que agradeço. A gente vai continuar o nosso papo aqui que agora, essa semana, eu convido amigos para vir até a minha casa. E gravamos um vídeo. Amanhã a gente se encontra com outro amigo ou amiga ou uma dupla de amigos. Eu tô te perguntando saindo do Faustão.